Oi, eu sou o Mickey! Eu não sei nem imitar o Mickey, velho E fala aí rapaziada, aqui eu estive trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react Hoje se reagir ao vídeo Bob Esponja vs Mickey Mouse Duelo de Titãs, participação Tech Plays Do 7 minutos Faz um tempinho já que eu não gravo um react do 7 minutos Então bora lá, não esquece Siga as redes sociais, tá tudo na descrição O teu snap, o twitter, o instagram, confere aí que é muito importante E no final a gente conversa Sobre o vídeo, fio irmão, deixa eu me ajeitar aqui na tela Já tô tudo preparado Tô com o café na mão que é o mais importante E go! Olá internet, eu sou o Lucas ART E eu sou o Gabriel Rodrigues E nós somos o 7 minutos E eu sou o Tix E esse duelo foi pedido por um dos nossos inscritos A gente do 7 minutos queria agradecer o apoio insano Que vocês estão dando pro nosso canal Graças a vocês, os últimos duelos que a gente postou no mês passado Todos já bateram mais de um milhão de views Eu fiz dois E também todos eles bateram as metas De likes que a gente colocou Olha só, esse é o primeiro duelo de titãs que tem o Bob Esponja Então isso merece o like, não merece? Bora clicar muito no gostei, galera Quero ver a voz que vão fazer do Bob Esponja E do Mickey Quase batendo já Quero ver a voz Edição por TH pro Duke Lucas é igual eu, né mano? A barba é tudo falhada É foda, Lucas A barba é a voz E fazer da rádio E a voz E aí Eu sou o Bob Esponja Eu sou o Bob Esponja E eu sou o Bob Esponja Eu sou o Bob Esponja E esse assunto foi animado Verdade É isso aí. É Jamie, né, pelo menos A voz Foi o Gabriel, certeza Eu tô achando engraçada a voz Nossa Ah, não zoou o Patrick, não Agora a tech, né Quem é? Ah, tão bom Amendo bobos Porque é só um idiota e tem cérebro de amendoim Vocês querem melhorar o conselho do gatinho Bob volta maturidade pro Mickey e volta chumbinho Vixi Os próximos Olha lá Ah, até que foi no cambau mesmo Muito obrigado por assistir mais um Duelo de Titãs Talvez vocês não saibam, mas produzir um Duelo de Titãs dá muito trabalho Imagina Comprar o instrumental Desculpa Acabar as vozes Mixar e masterizar Apagar os editores Por isso, se você curtiu, por favor, dá uma força pro nosso trampo É só você clicar no botão de gostei e se inscrever no nosso canal É uma coisa muito simples pra vocês fazerem, mas é muito importante pra gente Então, dá aquela moral, galera Mano 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 E é um jeito da gente poder conversar e ficar mais próximos. E também vocês vão ter novidades dos vídeos antes de todo mundo. Bom, é isso. Nós nos vemos no meu próximo vídeo. Tchau. Tchau. Bom, galera, esse aqui foi o react do vídeo. O Bob Sondra vs. Mickey Mouse. Duelo de titãs. Participação do Tech Plays. Bora falar um pouco sobre o vídeo. Primeiramente, eu queria falar que, infelizmente, eu, o Lucas e o Gabriel sofremos do mesmo trauma. Não sei eles, né? Mas eu acho isso um trauma. De que não temos barba. Tudo barba falhada. Olha isso. Olha isso. Isso aqui ia ter uma barbinha, velho. Pelo menos eu não me sinto só nesse mundo. Sei que os dois também não conseguem ter barba, então eu me sinto melhor. Bom, vou falar sobre o vídeo agora. Falar pra vocês de início, eu tava esperando muito só pra ver a voz dos dois, mano. Eu tava querendo muito ver como que ia ser a voz do Mickey e do Bob Esponja. O do Bob Esponja apareceu um pouco. Até a risadinha foi o Lucas mesmo que fez a voz do Bob Esponja. Eu acho que foi, né? E a voz do Mickey e Mouse, que é a mais dificilzinha, eu acho. O Gabriel, eu acho que fez, né? Mas, no fim, ficou boas duas. Ficou engraçado a do Mickey, mas ficou boas duas vozes. E, cara, difícil decidir quem ganhou de quem, mano. Complicado. Eu acho que pra mim, decidiu, eu ia ter que assistir mais algumas vezes pra pegar algumas rimas, algumas zoeiras ali. Algumas referências que eu acabei, às vezes, não pegando no momento, mas... Ah, não sei, cara. Tô em dúvida. E agora? Eu vou deixar pra vocês. Eu não vou tirar esse peso de mim. Eu vou deixar pra vocês. Comenta aí quem que você acha que ganhou. Eu vou ficar aí em cima do muro porque... É difícil você ouvir uma vez só, assim, fazendo react e ver porque o rap acima é muito rápido, né? Mas eu vou ficar em dúvida. Eu gosto dos dois desenhos, os dois rap foi bom, então... Vai ficar em cima do muro. Mas aí tem um porém, né? O Tec entrou com o Gambau no final, então tem três, né? Quem que você acha que ganhou? Também tem o Gambau, posso esquecer disso. É difícil também. Ele entrou bem no final. Foi curtir a participação, mas entrou bem também no final. E, cara, eu não conheci o canal do Tec. Eu tô vendo agora aqui, depois eu vou ver uns vídeos dele. E eu curti a entrada dele no final, mano. Vou dar uma olhada no canal dele depois aqui. Curti demais, tá quase chegando a meta de 130 likes. 130 mil, né? Então deixa o like também pra chegar a meta de 10 likes no vídeo, que é muito importante isso pro canal. E até o próximo vídeo, só deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários o que a galera achou. O foda é que meu celular tá bem na frente da tela do PC, né? O primeiro comentário aqui é do Dark Trevor. Eu falo Gohan e Goku vs Vegeta e Trunks. Caralho, moleque. Vai ser da hora, hein? Bill vs Madara. Gambau mandou. Obito vs Madara. É, a galera quer ver uma dar, hein? Sonic vs Sonic? Sonic? Existe Sonic? Nossa, velho. Eu acho que eu dormi uns 5 anos e só voltei agora, né? Pra Terra. Porque eu não sabia que existia Sonic. Bom, galera, isso aqui foi o React. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de seguir as redes sociais, tá tudo na descrição. Tem o teu Snapchat, o Twitter, o Instagram. Confere que é muito importante pra você ficar por dentro do canal. E até o próximo vídeo. Deixa o like, tá? Até o próximo vídeo. Anotando a bula na minha pranchita. Não que eu ligue pra essas regras. Escrevo as merdas em Don Ras Canetas. O meu corre é limpo e eu honro as canelas. Sequelas.